Os acusados usavam este carro para praticar assaltos. O grupo era formado por dois menores e dois adultos. Entre os presos estão dois irmãos. Os membros da quadrilha moravam em Timon, mas agiam nos bairros São Pedro e Vermelha, em Teresina. Eles não esboçaram nenhum tipo de reação, né? Eles são réu confessos, eles declararam que fizeram alguns roubos aqui na região da área do terceiro DP, roubos de celulares. Eles agiam, o carro é fomeu, o carro está aqui na porta da delegacia, vocês vão poder mostrar. Eles desciam do veículo, um de cada vez, com a faca, o roubo era feito com a arma branca, abordavam as vítimas, como sempre, humilhavam as vítimas, né? E tomavam aparelhos celulares, joias e relógio. Uma das vítimas conseguiu anotar a placa do carro. As investigações começaram a partir dessa informação. A gente recebeu dois informes através de um boletim de ocorrência aqui na delegacia. Com base nessas informações, a gente começou a investigar porque uma das vítimas tinha pego a placa do veículo. Só que eles são maliciosos. A placa do veículo era registrada em Teresina. Só que a gente foi até a residência, conseguimos localizar a residência do veículo, mas o endereço de verdade onde moravam as pessoas que estavam utilizando o veículo é em Timon, outro local. Foi o que dificultou, em certa parte, a polícia conseguir localizar o veículo. A mãe do menor que dirigiu o veículo durante os assaltos agrediu a nossa equipe de reportagem e danificou equipamentos. Ela está com o nosso papel. Está, vai, vai devolver.